A noite mal começou e as equipes já estão na rua. Procuram gente em geral sem teto, sem emprego, sem amparo e sem comida. O nosso público-alvo são os moradores de rua, o pessoal que trabalha com material reciclável e as pessoas que estão na recepção dos grandes hospitais públicos de pronto-socorro. A distribuição se repete em cada sexta-feira. São oito grupos percorrendo mais de 50 bairros da cidade. Levam além da comida, música, uma palavra, uma canção. Antes de fazer a entrega na rua é preciso, claro, fazer a comida. E dá muito trabalho porque são mais de 800 quilos de cada vez. Daí um batalhão de voluntários dentro da cozinha para fazer tudo. Quantidade não, capricho e carinho, né? Além de tudo. Que nem na minha casa eu lavo as verduras assim com tanto cuidado. É, mas tem que lavar. Nossos meninos merecem. Perto de quatro da tarde, a produção entra num ritmo industrial. Cada um faz um pouco de cada coisa e rápido. O mutirão tem gente de todas as idades. A Francisca entrou nessa ciranda solidária, ainda criança, em outras e muitas missões. Há dois anos perdeu a visão, ganhou mais habilidade com as mãos e não perdeu o gosto de ajudar. Eu gosto, eu me sinto bem. Isso não é da agora, não. A janta da noite ganha ritmo. Um cheiro bom escapa das panelas gigantes. Tudo é produzido em quantidade para alimentar multidões. Mais ou menos de arroz é na faixa de 55 a 60 quilos. Feijão na faixa de 16 quilos. É um processo que ressignifica a vida de quem faz, transforma a vida de quem recebe, mas acima de tudo promove um processo de transformação social no nosso estado de Goiás, que já é um estado solidário e fraterno. Mas por meio do voluntariado, das parcerias sociais, nós conseguimos alcançar mais pessoas. O plano é ampliar e modernizar a cozinha. O nosso sonho mesmo é terminar essa cozinha, fazer uma cozinha industrial, para que tudo fique perfeito. Mesmo na cozinha precária, a produção segue em quantidade e capricho. Muita qualidade. Você viu que tudo aqui é lavado com água, sabão, temperos. Daqui a pouco chega cebolinha, coentos. Toda matéria-prima que vai para a panela é doada, sem falhar uma sexta-feira há mais de 10 anos. São pessoas que doam, às vezes, os alimentos ou, às vezes, a quantidade de dinheiro e a gente se transforma. Toda semana, toda sexta, a gente fica preocupado com a sexta-feira que vem, como que vai fazer. Mas Deus é tão grande que provém. Em poucas horas, o banquete está pronto. Essa pilha de bandejas vai alcançar gente faminta em cada canto de Goiânia. O perfil das pessoas em situação de rua em Goiânia vem mudando. Não é só usuários de drogas ou catadores de papel. A gente encontra famílias também em situação de rua. Como em todo autêntico mutirão, nesse ninguém recebe dinheiro. Mas todo mundo sai um tanto mais rico, mais nobre. Eu falo que voluntário é aquela pessoa que gosta de servir, de doar o seu tempo. E o que eu acho muito importante também é você se apaixonar pelo projeto. Servir sem olhar quem, sem julgamento, porque nós não estamos aqui para julgar. E sempre auxiliar. Essa é a nossa bandeira da caridade. A gente está ajudando ao próximo, isso é muito bom. A gente está ajudando ao próximo, isso é muito bom. Obrigado.